Loura Classe A Senta, sentadinha, senta, senta, sentadinha Você é pra gostoso, novinha Loura, Loura, Loura Classe A Ao som do paredão, novinha vem dançar Ela desce, ela sobe sem parar Ao som do paredão, novinha vem dançar Ela desce, ela sobe Senta, 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 sentadinha Senta, senta, sentadinha Você é pra gostoso, novinha Senta, senta, sentadinha Senta, senta, sentadinha Você é pra gostoso, novinha Quero ver todas as novinhas, dando uma sentadinha Você é pra gostoso Senta, 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 sentadinha Senta, senta, sentadinha Você é pra gostoso, novinha Senta, 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 sentadinha Você é pra gostoso, novinha Senta, senta, sentadinha Você é pra gostoso, novinha